...todas as chaves aqui, vou arrastar até o frame de número 100. Para você ativar essa linha escura aqui na nossa timeline, é só clicar com o botão direito do mouse, Configure e Show Range Selection, ou Show Selection Range, tá? Então nós temos aqui essa linha de controle, né? Vamos deixar lá no frame de número 100, para deixar a velocidade da animação mais lenta, e vejam que agora eu executei a animação aqui do nosso objeto. Certo? Agora, com o nosso primeiro objeto, inclusive eu vou fazer aqui uma cópia do primeiro, vamos copiar aqui para cima, vou fazer aqui ele fechando até o frame de número 100 agora, vamos deixar lá no frame de número 100, e eu vou fazer a evolução dele por completo, ativando o nosso Auto Key, e vamos fazer aqui ele ficar completo, até o frame que vai fechar aqui. Bom, fizemos aqui a rotação completa, né? Da nossa fatia, agora eu vou utilizar essa fatia como referência, inclusive eu vou deixá-la um pouquinho maior aqui, o radius dela, vamos deixar ela aqui abaixo das nossas fatias, que está bom, e agora eu vou utilizar esse objeto aqui como referência para ajustar a animação. Então vamos colocar uma cor diferente, né? Pode ser esse rosa clarinho, e vamos voltar a timeline lá para o frame de número 0. Observem que a primeira fatia, antes de começarmos a formar a segunda, ela já deveria acompanhar. Então vamos fazer aqui com que essa fatia, que é a velocidade dela, vai acompanhar a de baixo. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos visualizar todos os objetos, vejam que, eu não sei se está aparecendo na câmera, mas aqui tem uma fatia do azul, né? E nós vamos deixar aqui o de baixo bem retificado com o azul, que seria a nossa referência. Agora eu vou ajustar a velocidade deste objeto aqui, desse segundo, para que ele feche no tempo correto. Então aqui, por exemplo, ele está fechando junto com a fatia de baixo. Não sei se dá para ver agora, mas já vai mostrar aqui. A fatia número 2, a azul, ela acaba atrasando, ela vai começar só depois. Então o que eu vou fazer aqui é selecionar a fatia azul, vou fazer com que ela comece aqui nesse frame, né? Juntamente com esses frames aqui, então pego aqui a seleção da fatia azul, coloco ela começando aqui junto agora. Então aqui ainda não está começando, né? Vamos atrasar mais um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui no frame um pouco antes, né? Esse frame aqui é o da visualização, visibilidade, ele pode ficar mais atrasado aqui também. Agora sim, vejam que ele está acompanhando a velocidade aqui da fatia, da evolução, né? No próximo, vamos ver aqui onde é que aparece o próximo, mais ou menos nessa área aqui. Então eu tenho que fazer com que a próxima fatia, ela comece no momento em que essa para, né? Então vamos selecionar aqui a próxima fatia, que é a verde, vamos deixar aqui no frame correto, selecionamos os frames da fatia e colocamos aqui no local correto, né? Para começar. Depois ajustamos o final, então o final vai ser mais ou menos aqui nesse ponto, vejam aqui que vai finalizar nesse local aqui, né? Então vou ter que adiantar essa animação, reduz aqui o espaço dela, para a gente poder entender. Vejam aí que ela é bem pequena, então a animação tem que ocorrer de forma bem rápida. Aqui está bom. Próxima fatia é essa vermelha, então vamos deixá-la aqui finalizando junto também, né? Eu pego aqui as chaves dela, colocamos no frame de número 50, mais ou menos, e vejam que agora ela vai começar junto, tá? Então nós temos aqui uma velocidade mais ou menos parecida, né? Só esse final aqui que ficou rápido, então eu tenho que pegar o último frame e colocar lá no frame de número 100. Agora a fatia vai evoluir aí na mesma velocidade. Posso excluir esse objeto de baixo, vamos ver aqui o resultado agora isolando o nosso modelo da fatia. Vamos dar um play aqui na animação, então fazemos aqui um play animation, e a fatia vai evoluir na mesma velocidade constante, tá bom? Bom, vamos para o próximo objeto agora, que é a geometria do triângulo. Na geometria do triângulo, mais uma vez eu vou pegar um cilindro. Então eu pego aqui um cilindro, esse cilindro eu vou deixar somente com três lados, então vou deixar aqui com três lados apenas. Vou rotacionar 90 graus, para ficar mais fácil aqui de visualizar, né? E vamos aplicar um modificador Edit Poly, para poder editar esse triângulo. Então vamos aqui no Edit Poly, selecionamos as duas faces de trás e da frente. Escalonamos, pressionando o botão Shift na direção X e Y ao mesmo tempo, pressionando o Shift, tá? E por fim, vamos aplicar uma ponte com o botão Bridge. Então aplicamos a ponte ao nosso objeto. Agora, eu vou deletar aqui os dois lados desse triângulo, selecionamos as duas bordas e aplicamos um cap, para poder tampar. Observem que se eu rotacionar esse triângulo, um total aqui de mais ou menos 90 graus, inclusive eu tenho que centralizar esse eixo aqui de rotação, vamos deixar aqui no eixo central, original do nosso objeto. Agora sim, pressionamos o Shift e vejam que ele vai parar aqui em 120 graus e vai completar. Vou fazer aqui mais uma cópia, nós temos o triângulo completo. Então eu rotacionei 120 graus. Bom, o que eu quero fazer aqui nesse caso de animação? Nós vamos utilizar o recurso que foi até mencionado lá pelo nosso amigo Geraldo. Então eu vou aplicar aqui o modificador Slice, nós temos ele aqui abaixo. Na versão 2022 o Slice está um pouquinho diferente das versões anteriores, mas eu tenho certeza que você vai conseguir utilizá-lo. Nesse Slice aqui vamos definir a direção, tem o X, Y ou Z. Vou colocar aqui na direção X, Y ou Z, você pode escolher. No nosso caso a Y atende super bem, está bem alinhada aqui com a parte de cima do nosso objeto. Selecionamos aqui o Slice Plane e vamos rotacionar 120 graus. Observem que aqui abaixo rotacionamos 120 exatos, mostrou aqui abaixo no nosso painel. Agora vamos ativar o nosso Auto Key. Lá no frame de número 0, começando por 0, no frame de número 10 vamos rotacionar 120 graus completos. Bom, o que está acontecendo aqui é o nosso Slice rotacionando. O que eu quero fazer aqui agora é ativar nesse Slice o recorte. Então aqui abaixo nós temos o recorte do lado positivo ou do lado negativo. Eu quero recortar o lado negativo. Esse Slice novo do 3ds Max 2022 tem uma função chamada Cap aqui, e vai tampar esse buraco aqui do Slice. Nas versões anteriores você pode aplicar o modificador Cap Holes, que vai funcionar da mesma forma, tá? Então Cap Holes ele tampa aqui qualquer buraco. Bom, vamos utilizar aqui o recurso do Slice, e agora vamos ver a animação acontecendo. Então a animação começa aqui. Nesse caso eu não preciso usar a visibilidade, né? Nós vamos fazer pelo próprio Slice. Vamos copiar esse Slice aqui agora. Então selecionei o Slice, vou aplicar mais um modificador Edit Poly logo aqui acima. Então vamos aplicar aqui o Edit Poly, pressionamos o botão Shift, rotacionamos 120 graus, e vamos criar duas cópias. Então tem aqui o total de três cópias sendo animadas. Selecionamos as três cópias e vamos fazer aquele ajuste do atraso da animação. Então tiro a seleção do primeiro, movo as nossas keyframes até o frame de número 10, tiro a seleção do segundo, movo até os keyframes de número 30. E agora temos essa animação formando a nossa geometria do triângulo. Para fazer variações aqui dessa mesma animação... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto